Olá galera aí da TV Poesia, hoje nós vamos fazer o nosso programa aqui em um outro local estamos aqui no campo, estamos aqui numa área rural divisa aqui entre Indaiatuba e Elias Faustos então é uma área aqui onde nós temos plantações aqui de eucalipto onde nós temos plantação aqui de cana de açúcar e é uma região aqui do que sobrou aqui do campo aqui da região por volta aqui de 20 graus, no calor a sensação, no sol a sensação térmica é maior na sombra a sensação térmica aí de 13, 14 graus hoje nós temos aí a disputa aí pelo terceiro lugar entre Inglaterra e Bélgica amanhã nós temos a grande final aí entre a equipe da Croácia e a equipe da França Croácia aí que nos últimos dias aí foram divulgadas informações de que boa parte aí do time da Croácia flertam aí com o nazismo o nazismo foi um regime de governo aí liderado pelo Hitler na Alemanha que foi uma espécie de capitalismo de estado uma espécie de capitalismo autoritário sobretudo autoritário e que tentou dominar vários países através de guerras sobretudo a segunda guerra mundial e que foi derrotado pela aliança Rússia-Estados Unidos sobretudo na Rússia onde as tropas russas, as tropas comunistas lideradas por Stalin derrotaram Hitler então na Rússia o nazismo nunca teve vez então por esse motivo a França é favorita é pra ganhar esse título esse mundial sobre aí questão poética nós tivemos aí anteontem o aniversário aí do Pablo Neruda grande poeta e chileno que enfrentou a ditadura chilena que derrubou Salvador Allende então o Chile viveu lá os anos de Pinochet e o Pablo Neruda foi um grande poeta além de ter composto aí grandes poemas desde poemas românticos poemas de reflexão poemas aí que enalteceu muito a cultura chilena mas essa paisagem aqui esse canto de pássaros né esse silêncio isso é de fato um poema né um poema qual todos nós precisamos aí contemplar pra nos retornar aí ao nosso eu criativo ao nosso eu criador então é isso vamos ficando por aqui grande abraço até mais o o o o o o o o o